Irmãos e irmãs, boa noite. Nós queremos também saudar todos aqueles que nos acompanham por meio do Facebook, os internautas. Somos já mais de duas mil pessoas. Queira Deus que no próximo ano possamos sempre mais aumentar essa evangelização. É a décima segunda novena que eu tenho a honra de participar e presidir. Nós cantávamos há pouco. Reinarás eternamente no coração da Bahia. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, reine em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos corações. Em cada pedaço de terra do nosso estado. Do sul, do extremo sul ao norte. Do leste ao oeste. E muitíssimos municípios baianos, se levam amanhã, Nossa Senhora da Conceição. E aqui, Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira do estado da Bahia. No primeiro dia da novena, também teve muita gente, como o Padre Elísio. Dizia que nós aqui estamos porque fomos atraídos pelo amor. Aqui a gente está porque ama Nossa Senhora. Aqui a gente está porque ama Deus. E o meu sentimento mais profundo, e também de nossa irmã Gabriela. É que, essa festa pudesse aumentar muito e muito mais. Chegássemos a ter realmente 13 milhões de pessoas ou mais. como tem no Cílio de Nazaré, em Belém, com a multidão de Aparecida. Nosso tema, sub-tema dessa noite. Com Maria, somos chamados a crer, adorar, a Santíssima Trindade, Deus Unitrino. A vivenciarmos o diálogo e nunca esquecermos, a fé sem a caridade não dá fruto. E a caridade sem fé seria um sentimento constantemente a vencer da dúvida. Palavra do Papa Emérito Bento XVI. Queremos rezar pelos faraninos dessa noite. O excelentíssimo senhor governador do estado da Bahia, Rui Costa de Santos e sua família. Aqui representado pelo excelentíssimo diretor do IPAC, doutor João Carlos. Muito obrigado. Representando também em fã, a sub-superintendente Floro de Lins. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe os vossos trabalhos e agradecemos toda a vossa ajuda. Tenham um carinho por essa igreja, por essa basílica. Faz parte da história do Brasil e da nossa história. E agradeço ao senhor governador, dizendo a ele que foi muito bem representado. Muito obrigado. Queremos rezar por Bruno Tavares e família. Carlos Antônio Pires, acima Rodrigues. Maria Angélica Reis, esquiante. Lázaro Caldeberg, barista. Correia e familiares nos mesmos. Obrigado, Lázaro, pela ajuda nessa decoração tão bonita. Gabriela nos lembrava que esse rosa também nos faz lembrar a campanha que acontece em outubro, sobre a mama das mulheres se cuidarem. Porque Maria é mulher. E também dizer não a toda e qualquer violência. Nós queremos paz. Homenageados essa noite, o excelentíssimo senhor governador do Estado da Bahia, senadores da República, deputados federais, Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Secretaria do Estado da Bahia, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, OAB, Ordem dos Municípios do Estado da Bahia, Justiça Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Associação Comercial do Estado da Bahia, Associação de Funários Públicos e Estaduais, Associação Baiana de Imprensa, IPHAN, IPAC, CONDÉ, DETRAN, CASAPIA e Colégio Muzó, São Joaquim e BAMET. QUEREMOS SAUDAR TAMBÉM MATEU REIS, VEADOR DE LAURIO DE FREITAS, NOSSO AMIGO, NOSSO IRMÃO, QUE VEM COM FÁBIO, QUE SEMPRE NOS AJUDA, E DURANTE QUATRO ANOS AJUDOU NA... NOVINA, A SENHORA ROSERIDIANA FARIAS, ESPOSA EVALDO FARIAS, DE VALENÇA, FOI ELA QUE ME DEU TÍTULO, CIDADÃO VALENCIANO, MUITO OBRIGADO, E QUERO SAUDAR A TODAS AS SESSORES DE VALENÇA, QUE ESTÃO AQUI, OS ANICIANOS SÃO TAMBÉM HOMENAJEADOS NESTA NOITE, QUEM DE VALENÇA, LEVANTE A MÃO AÍ, OLHA AÍ, PALMAS PARA OS IRMÃOS DE VALENÇA, MEUS PAIS ESTÃO AQUI, LEVANTE AÍ, MEU PAI, PAI, MÃINHA, ANTONIO, ANTONIO, MEU TÍA, TUÍTO, ANTONIO, VEM DE SÃO PAULO, NÉ, BAIÃO, VEM DE SÃO PAULO, PASICIPAR DESSA FESTA, BORA LÁ, NOSSO DUTOR FRANCISCO, JOÃO FRANCISCO, DEVOGADO, SÃO JOSÉ DE TAPORÃO, CRUIDAS ALMAS, MUITO OBRIGADO, GRANDE IRMÃO, GRANDE AMIGO, ESTOU SEMPRE LÁ, QUANDO POSSO, DOIS EX-ALUNOS, JOCESI DE CAMAÇARIM, E ME DISERAM, PADRE, EU NÃO POSSO CONTAR ESTA FESTA, PADRE FERNANDO, O ANO PASSO DE SEVAQUIA COM PADRE, POR LÁ, VIGADO, DA CATEDRAL DE CAMAÇARIM, SONRA CATUAR, E RECIMORDINADO, PADRE FINIPE, AJUDOU MUITO NÃO VENDO AQUI, PADRE, PARÓCIA DE VINHOS SANTOS, GRANDE ABRAÇA, PRIMEIRA VEZ QUE ELE VEM AQUI COMO PADRE, UMA GRANDE EMOÇÃO, E HOJE, ESSE IRMÃO, ESSE AMIGO, QUE HÁ QUADRO ANOS, SOI REITOR DESSA BASILA, AQUÍRICA, OS MAIORES ORADORES SACOS DA BAÍA, PÓS-AUTOR, O ESSECIALISTE EM LATIM, PROFESSOR EXCLUSIVO DO UBA, UFBA, UNDERSTANDO FEDERAL DA BAÍA, PADRE GILSON MAGIO DOS SANTOS, FILHO DE CACHOEIRA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE CACHOEIRA, BEM-VINDO, PADRE GILSON.